Boa tarde, minhas lindas! Gente, hoje é sexta-feira, resolvi compartilhar esse momento de surpresinha com o seu amigo, gente. Vai se inscrevendo no canal, gente, ativa as notificações, porque estou vendo que meus vídeos não estão tendo mais utilização, estou achando que o YouTube não está entregando vídeo para vocês. Então, ativa e desativa o sininho aí, gente, para receber os vídeos em primeira mão. Se você não é inscrito, se inscreve. Gente, olha o que aconteceu na minha armada. Filha, tem vídeo no chão. Eu lavando roupa, já lavei roupa, ó, vou mostrar para vocês. Ó, já lavei toda a minha roupa, cheirinho de maciante, lavei minha área, lavei minha costa, como vocês sabem, lavei meu burinho, sacola que ele foi, lavei tudo assim, atrás da casa, vocês estão vendo, tudinho, tudo, gente, tudo limpinho, ó. Lavei um, dois, três, quatro, acho que quatro, não é só cinco, acho que é quatro, né? Ai, quando eles escutam barulho aqui na cozinha, falaram, ah, normal, né? Fui ver, filha, para, vai para lá, tem vidro aqui. Ai, Maria, quem tem esses tipos ali? Olha, gente, vocês sabem, vocês veem, os caquinhos de vidro tudo no chão, ó, quebrou um monte de prato aqui, ó, dentro do armário, olha, tudo cheio de vidro. Filha, vai para lá que está com vidro. Aí eu tirei, aqueles ali eu já lavei, gente, tive que lavar todos os pratos, sou dessas. Filha, não pode, tem óleo aqui, ó, que eu tirei, esses aqui eu já lavei, e esses aqui eu estou lavando ainda, gente. Filha, não, 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 não pode. Esses aqui eu estou lavando, não pode, filha, olha, vem para cá, vamos lá, vamos. E, ó, até guardar essas panelas, que eu fervi os pães de prato, eles estão de molho lá no balde. Aí a Maria estava ali sentadinha e ela está aqui, fazendo arte. Ela quer insistir, filha, não pode. Aí eu passei o fogão e estou limpando. Aí, gente, fiz um bolo de chocolate, ó. Fiz com a minha cobertura dele. Pera aí, filha, deixa eu fazer aqui. Ih, essa é a surpresa inesperada que eu ganhei, gente, quando eu achei que tinha terminado o serviço. Ai, começa tudo de novo, gente. Mas é assim, já acontece com vocês, eu me falei. Aí, ó, na frente da minha casa, uma poeira, gente, do céu. Aí eu fecho, abro e fecho o quarto toda hora, a janela. Filha, não, não, gente, não tem muito que ficar aqui. Aí eu vou lavando o prato, conversando com vocês, ó. Tem aqueles pratos ali para me lavar. Filha, não pode. Ai, filha do céu, tem malzão. Ó, gente, terminando. Eu só faço uma aguinha assim, ó. E vou pondo ali. Filha, aí não, tem vidro, amor. Tem vidro. E vou lavando, gente, ó. Vou lavando assim, porque, olha, não é fácil. Fiz tanta coisa, gente, hoje eu tô quebrada. Limpei a casa. Lavei a calçada. Filha, não pode. Fiz tanta coisa, gente. Ainda faz isso comigo, né? Para falar, Maria. Ó, para vocês que não sabem, aquela água que eu uso para lavar a calçada, escutem bem, é da mina, não é água do Sanepar, gente, pelo amor de Deus. É água, ela é um pouquinho sujinha. Tem vez que ela tá limpinha, igual do Sanepar, mas tem vez que ela tá bem suja. Então, eu uso para lavar a calçada, para quem não sabe, tá? Olha, agora eu vou enxugar, gente. Ai, meu povo do céu. Vamos enxugar comigo, né? Ai, eu vou colocar vocês aqui. Não, é muito alto. Onde eu coloco vocês? Que lugar que eu coloco vocês? Peraí, eu vou colocar vocês em cima de uma latinha de calçada. Isso. Peraí. Ai, gente, o jeito, ó. Enxugando tudo, né? Não é, Maria? Tudo, gente, quebra a surpresinha maravilhosa para mim, ó. Filha, mamãe, primeiro vai dar a bunda de chocolate. Mamãe tem que fazer a cobertura, né? Aí eu vou colocar moranguinho. Você gosta de moranguinho? É isso, gente. Dá like no vídeo aí. Compartilhe. Então, senta aí, filha. Você vai cair no sofá. E, gente, Maria, você tá querendo dormir? Ela fica pedindo um milhão de coisas, sabe? Ó, não sei se vocês estão me vendo na minha mão, hein? Ó, gente. Mas ainda bem que eu já fiz bastante coisa, né? Filha, você vai cair. Senta aí, amor. Fala assim com o pessoal se inscrever no canal. Ô, gente, ó, quando... A notificação dos meus vídeos chegar para vocês, já abre o vídeo e vê, gente. É tão legal quando tem bastante visualização em tempo real, você não sabe. Quero tanto que vocês compartilham para nós chegarmos nos 4 mil, mas tá difícil, mano. Filha, vai pra lá que tá molhado. Tem vidro em uma. E tá difícil, gente. Não é fácil. Ah, se inscreve no canal da mamãe e eu, gente. Se dá... Mamãe e eu da Duda Ferreira. Tô meio que tô esquecendo de falar. Ela... É difícil ela fazer vídeo no canal dela, Duda, né? Eu divulgo mais quando ela faz vídeo. Filha, não pode. Dá licença, porque a mamãe tá ajudando. E, gente, eu falei pra vocês, né? Que eu... Coisa foi de prato. Tavei roupa. Hoje cedo passou o rolo aqui, premei a minha casa inteira. Gente, eu vou chegando aqui. Hora que eu terminar eu volto, tá? Falei bastante, ó. Menina, lá vai eu. Vai aqui. Gente, compartilha esse momento de amargura com você aí. Não é fácil, né? Você deve estar dando risada de mim. Gente, eu sou neurótica. Vai pra lá, Maria. Vai pra lá. Mas não pode, não deixa. Deus livre, gente. Imagina. Ó, ó o tanto de vidro. Ó. Ai, meu povo. Minha pova de Deus. Ai, gente, eu já vou fechar o vídeo, tá? Vou compartilhar esse momento de maravilhosidade com vocês. Vou... Ai, gente, sou neurótica. Eu lavo tudo mesmo que eu aperto. Filha, não vou pegar, tá? Aí eu tenho a calzinha aqui, ó. Cadê vocês? Vocês estão me vendo aí, gente? Ó. Eu estou com essa calça mesmo. Nem nem. A saia por cima. Delicada, né? Vocês estão comigo, então? Não cobremos. Gente, olha. Eu acho que eu não vi se mais ia quebrar todo o meu prato. Filha, vai pra lá que tá cheio de vidro, filho. Dá licença. Gente, o que é isso? É difícil, né? Não entende. Não entende o que a mamãe quer dizer. Meninas, eu vou fazer a cobertura do bolo de chocolate agora. Ó, vou cortar ele no meio. Aí eu pego essa faca aqui, ó. E vou cortando ele no meio. Tá? Eu só vou mostrar um pouquinho pra vocês. Quando for fácil. Não sei se vai dar pra ver, né? O que vai ter aqui, né? Vou mostrar pra vocês. Ó. Eu pego uma parte assim, ó. É facinho, ó. Ele assou bem, mas eu vou dar uma olhada nele com... Aí, meninas, ó. Já cortei. Tá vendo? Ó. Já que eu volto pra mostrar como que ele ficou. Meninas, eu vou usar duas caixinhas de creme de leite e um pouquinho, gente. Não é salvo de nada. Margarina. Eu fui na jornada, esqueci de pegar a margarina. Margarina, ó. Gente, eu vou deixar os vídeos de... Que eu tenho feito, né? Tem pessoa que não assistiu. Vou deixar todos os cards, assim, passando aqui. Aqui, sempre sei. E vou usar esse aqui, assim, ó. Ó, gente. O bolo ficou assim, ó. Bem escurinho. Já que eu gosto. Ó. Vou usar essa coisinha. Fazer cobertura. E vou abrir um leite, né? A Maria ama bolo de chocolate, gente. Vou abrir um leite, ó. Pra mim. Eu vou lavar, né, gente? Vou dar o pacote primeiro. Meninas, eu fiz um... Um descauzinho aqui, ó. Tá vendo? Pra mim molhar o bolo. Isso. Essa aqui dá. Acho que tá... Tá muito. Daí, ó. O creme de leite tá aqui no fogo. Pra ele dar uma amolecidinha. O fogo baixo. Enquanto isso... Eu vou jogando. Deixa eu segurar aqui na câmera. Posso pôr no modo. Aqui, ó. Dando uma jogadinha. Tá vendo? Ah, deixa eu arrumar aqui, né? Porque... Depois não tem como... Gente, ó. Focou firminho o bolo. Ó. Pra ele ficar molhadinho, sabe? Depois. Não ficar aquele bolo seco. Vocês fazem isso, ó. Ai, eu fiz pouco. Mas é mais um pouquinho, ó. De nescauzinho. E eu vou molhando ele. Meninas, terminei de fazer o meu bolo. Ó, ficou maravilhoso, gente. Ó, de chocolate com os moranguinhos por cima. Aqui, ó. Falhou. Mas, gente. Eu encoberturei bem ele. A Maria quer bolinho, né, filho? Só vai pegar esse. Então eu vou pôr no bolo. Tá? E pega lá essa fotinha lá, ó. Lá no fogãozinho. Vai lá pegar. Eu vou dar bolo pra Maria, ó. Coloquei esse morangão em cima. Terminar, gente. Arrumar minha pia. Porque é dono de casa. Nunca... Nunca cabe serviço, né, gente? Um beijo pra vocês. Compartilhem meu vídeo no WhatsApp, Facebook, Instagram. Que é isso que eu fico muito feliz. Beijo. Tchau.